Olá, tudo bem com você? Nós já falamos aqui sobre o pré-operatório da cirurgia de catarata, sobre o diagnóstico da cirurgia de catarata, sobre o que é a catarata. E hoje, hoje é o grande dia. Hoje é o dia da sua cirurgia. É hoje que você vai voltar a enxergar melhor, que você vai ter qualidade de visão de novo. E o que você precisa saber para ajudar o teu cirurgião a fazer essa cirurgia de uma forma segura, eficaz e rápida, eu vou te contar nesse vídeo agora. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache. Eu sou médico oftalmologista, cirurgião de catarata. Já trabalho com cirurgia de catarata há mais de 10 anos. Estou aqui para te tranquilizar, para te ajudar, para desmistificar todo esse bicho de sete cabeças que gira em torno da cirurgia de catarata e te ajudar a ter uma cirurgia rápida, segura e eficaz. E falando do dia da cirurgia, tem tanto mito a respeito, não é verdade? Tem gente que fala que a anestesia tira o olho para fora para a gente fazer a cirurgia. Eu não tenho nada disso. Eu estou sozinho no centro cirúrgico? Não. Tem uma equipe junto. O centro cirúrgico é um lugar extremamente delicado. E você tem que saber como se comportar no centro cirúrgico. Porque muitas das coisas do centro cirúrgico estão estéreis. Você não pode ficar encostando em qualquer coisa. Então você tem que seguir o passo a passo até a sua maca. E a respeito da anestesia? Como é que é essa anestesia que é feita para a cirurgia de catarata? Existem dois tipos de anestesia que a gente faz para a cirurgia de catarata. Uma é a que eu mais uso no meu dia a dia, que a gente chama de anestesia tópica. O que é anestesia tópica? São gotinhas de colírio anestésico que a gente pinga no olho para você não ter a sensibilidade, não ter dor na superfície do olho. Você vai sentir a gente encostar. Você sente a gente mexer, mas não tem sensação de dor. Mas você vai me perguntar, mas Arthur, eu vou ficar acordado? Não. O anestesista está ali do lado para te fazer uma sedação venosa. Essa sedação venosa é uma gota de coragem que a gente bota na sua veia. Com ela, você vai ficar tranquilo, você vai ficar relaxado. A gente conversa durante a cirurgia. E ela é executada da forma segura e eficaz. Então, com a anestesia tópica, a gente pinga duas, três gotinhas de colírio anestésico, injeta aquela coragenzinha na veia. Você vai ficar bem tranquilo, bem parado. Isso é muito importante. A cirurgia é feita no microscópio. A incisão tem 2 milímetros. Então, é tudo muito pequeno. Se você balançar a mão, a cabeça treme. E isso, no microscópio, é um terremoto. Então, você tem que ficar o mais parado possível. Qualquer movimento brusco, é recomendado que você verbalize ao seu cirurgião para não atrapalhar e não acontecer algo de inesperado na sua cirurgia. O outro tipo de anestesia que a gente pode fazer na cirurgia de catarata, que algumas vezes a gente faz, principalmente nas cataratas muito maduras, é o que a gente chama de bloqueio peribulbar. O que é esse bloqueio peribulbar? É uma agulhazinha que entra aqui no cantinho para fazer a anestesia completa do olho. O olho para de mexer, ele para de enxergar e ele fica fechado. Mas isso dói? Essa agulhada no cantinho do olho dói? Não. O anestesista está lá para fazer com que você não sinta nada. Então, não se preocupe. O anestesista estando na sala, ele vai tomar todos os cuidados para fazer com que você não sinta essa agulhada. Esse tipo de anestesia, que a gente chama de bloqueio peribulbar, ele é utilizado em alguns casos. Cataratas maduras, pacientes que dilatam pouco, cirurgias que tendem a ser mais difíceis e mais demoradas. Outra coisa curiosa do dia da cirurgia de catarata é que você fica um tempão na sala de espera pingando um colírio, né? E muitas vezes o cirurgião vai lá e fala para você assim, nossa, mas ainda não está dilatado. O que é essa dilatação? O que é esse colírio? Bom, esse colírio é um colírio para dilatar a pupila. Para a gente ter acesso à catarata, a gente precisa que a pupila dilate. Esse colírio faz isso. Alguns pacientes demoram um pouquinho mais para dilatar, pacientes diabéticos descontrolados principalmente, pacientes que usam remédio para próstata, demoram um pouquinho mais. Tem que ter um pouquinho de paciência. Pode ficar tranquilo que você vai ficar mais tempo pingando o colírio do que fazendo a cirurgia. A cirurgia hoje em dia, a gente realiza, dependendo da catarata e do tipo de lente, em 5, 10 minutos em média, no máximo. Durante o procedimento, procure ficar bem parado para ajudar o seu cirurgião a fazer a cirurgia de uma forma rápida e segura para você. Isso é muito importante. A sua cirurgia, o sucesso da sua cirurgia, depende não só do seu cirurgião, mas depende de você ajudar também. Se você se mexer durante a cirurgia, você vai atrapalhar não só o cirurgião, você vai atrapalhar o resultado da sua cirurgia também. Então, lembra, é uma cirurgia muito rápida, 5 a 10 minutos, bem paradinho, com a cabeça bem parada. Se você precisar fazer algum movimento brusco, avisa antes o cirurgião, verbaliza com a boca e não se mexa. Isso são os segredos do sucesso para a cirurgia ocorrer da melhor forma possível. Acabou essa cirurgia, a cirurgia foi um sucesso. Eu preciso colocar um curativo no olho? Lembra que eu falei que tem dois tipos de anestesia? A tópica e o bloqueio hiperibobar? A tópica, que é 90% ou 95% da minha rotina, que a gente pingou 2, 3 rotinas de anestésia, fez uma coragenzinha na veia para você ficar tranquilo. Essa precisa de curativo? Não precisa. Seu olho está mexendo, seu olho está enxergando. Você pode ter um leve desconforto? Sim, você acabou de ser submetido a uma cirurgia. Mas não precisa de curativo. Por que não precisa? Porque eu quero que você comece a usar os colírios pós-operatórios o mais rápido possível. E se o olho fica tapado, como é que você vai pegar colírio? Esse desconforto que pode acontecer no pós-operatório, de sensação de areia, de lacrimejamento, isso é passageiro. Isso dura algumas horas e logo se resolve. Com os próprios colírios de pós-operatório, ajudam isso a cessar. Agora, lembra do bloqueio peribubar? A catarata que não dilata, a catarata é mais madura. O olho ficou parado, com a pitose, que a gente chama, a pálpebra fechada, e você é sem aquela sensibilidade tátil. Então, esse olho, a gente precisa de um curativo. Por que precisa de um curativo? Porque precisa passar o efeito da anestesia. Porque se um olho ficar parado e o outro mexe, a primeira coisa que você vai ter é uma sensação de hipopiria. Você vai ver duplo. E é outra coisa. Se o olho não está mexendo, se ele não está piscando, imagina você ficar com o olho aberto 2, 3 horas. Vai causar uma erosão na sua córnea. Então, a gente precisa fechar esse olho, fazer com que o efeito da anestesia cesse, para você voltar a controlar esses movimentos da pálpebra e do próprio olho, para você voltar a ficar sem curativo. O curativo, ele não vai te proteger da poeira. Muitos pacientes perguntam assim para mim, mas Arthur, e a poeira? Não tem problema. A gente tem um filme lacrimal que protege da poeira. O que a gente tem que tomar cuidado no pós-operatório da catarata são os traumas contusos, as pancadas no olho. Não pode ter contato físico com o globo ocular. Mas poeira, ar, isso não tem problema. O filme lacrimal vai proteger, os colígios vão proteger. Não vai ter problema em relação a isso. A cirurgia foi bem sucedida. Você já sabe se está com curativo, se não está com curativo. O que eu vou fazer agora? Vou chegar em casa, o que eu tenho que fazer? Esse é o tema do próximo vídeo. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre o pós-operatório e como se comportar em casa, para você não prejudicar um trabalho bem feito na sua cirurgia. Um beijo e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.